E a gente volta da Marinho Móveis com muito prazer, sabe por quê? Porque é uma loja que tá sempre indo em frente, sempre, não parou, nem nas piores crises, se desesperou, continuou firme, empatando e olha, tá onde tá. E uma coisa que eu tô muito contente é que muita gente, porque na televisão a gente tem uma certa dificuldade de mostrar pra você como é, né? Exato. Então a Marinho Móveis tá surpreendendo, as pessoas chegam aqui e falam Nossa, mas é muito melhor do que eu via na televisão, muito melhor do que eu pensei que era. Isso pra gente é uma grande satisfação. Esse lançamento aqui é o caso que a hora que você chegar e sentar nele e ver de pertinho o tecido, é uma maravilha, olha, é um jacar de... É um jacar cru, tecido cru. Lindo! Tem quase 400 gramas por metro quadrado, um belo no tecido, com a qualidade de Marinho Móveis. Olha, captonei no encosto no braço, lindíssimo. São opções de tecido, viu, Cris? Oito parcelas? 148 reais. Não, preço de lançamento, aproveita, gente. A variedade que você tem é uma loucura, aproveita esse preço mesmo, você vai ter um belíssimo estofado em casa, com a qualidade de garantia a Marinho Móveis. Mais três endereços? 3D, Teodoro Sampaio, 881-3234, Itaim, 820-2621 e Mirim, 290-9126. Mais cinco lojas, seu desforço. A gente bota já já.